O que é que contas? 30 mas sou novo nisto, eu insisto Mito o IVA no salário, eu não fujo ao piso Dores nas costas, joga a bola, posso correr risco Olho bem para trás, vejo o passado alterado, fico com saudades Agora vivo descansado com os meus rapazes Faço festa até às duas e depois eu passo Morder os dentes, lamber os beiços Molhar pão velho na caldeirada Não sou Kodak, eu sei, não sou novo também Tempo é o meu sessão Vou do game, assaltei, depois despreguiçem Mais um jeito que eu tenho Agora marco o colégio, estou antecipeso Diz que eu reapareço, fala com a agência Abra do capô, ouvir o dedo Eu não tenho culpa de dizer, tem que ir a descer A fazer parque, dia, de saca Já não aberto o mesmo, agora tudo para Vejo o seu amacagoso, agora só empata Só revi o tujolas e saí de marca Chegando aos trinta, quer que minta Tenho uma consulta, acho que uma quinta Porque eu sou do tempo em que se inscrevia a tinta Um gajo tem cabelo, mas nunca perde a pinta Ai povo pequenino, és na lama do destino Ai povo pequenino, és na lama do destino Não te pesa o coração com o chumbo da lição Não te pesa Ai povo pequenino, tão humilde e cabotino Ai povo pequenino, tão humilde e tão escarninho Não te dói o coração, o estilhaço do canhão Não te pesa Olha bem para lá, esqueça que o peço do teu espelho Não vai com os dados, que os anos passam Mas do que eles são mais implicados Espírito são, escorre-te, briga-nos, caçada No meio a boieiro são cravos No fundo há feitos escravos Ai tu, anto do teu sol Olha para trás, tem-me muito graça Nunca fui um frango e pisa quando eu nasço Agora é mais velho, eu sei que sou capaz Enfia no limite, um gote e um rapaz Deve-se que ainda nasce, para que eu abraço Eu estou aqui, onde é que tu estás A banhão-se todos, não se cataracha Acho que é de sempre todos graxados Olha a volta do cigolo, de tudo bem ter de cor É na cor, eu promovo você, naquilo só quando é novo Não sou bairro, não vou ver, não ficaste achando medo Tu não voa com a velha e só tenho mesmo um pouco de medo Eu bastou